A série que é sucesso no Brasil inteiro não sai da boca da galera, gente. Todo mundo fala de La Casa de Papel e é hoje que a gente também vai falar sobre a série. Mas antes de você ver versão hipster marina e versão roqueira de Alice falando de La Casa de Papel, você tem que fazer o que, colega? Se inscrever nesse canal. Se inscrever nesse canal, dar um tapa no like. A gente tá quase chegando aos 6 mil, cara. Ai, gente. 6 mil bacon. Por favor, a gente vai ajudar a gente. É muito bacon, gente. Não faltou dinheiro em La Casa de Papel, mas eu tô falando dinheiro de mentirinha, gente. É, porque enfim, né? É, porque enfim, dá pra ser de verdade. Principalmente aí que eles estão imprimindo dinheiro. Na verdade, não é dinheiro de verdade, porque na verdade... Na verdade, eles não tiveram acesso à casa da moeda. Obviamente. Real, gente. Mas não é muita grana. É, e na verdade, o dinheiro lá que vocês veem, que a gente vê em cena... Eles deitando, o dinheiro... É, é com papel de jornal. Muito interessante. Falei, você tá pegando seu jornal? Você podia estar pagando dinheiro na Casa de Papel. Olha que momento. É isso mesmo, minha cara pessoa. A série La Casa de Papel quase não era Casa de Papel. Na verdade, o pessoal da produção começou, antes a trabalhar, escrever roteiro, essas coisas, com o nome Los Desaiuciados, que em tradução livre, significa os desalojados. Esse nome era por conta de que os personagens, eles saiam das suas casas e iam embarcar no plano lá do professor inteligentão. A música que a gente viu, a galera lá, os ladrões, cantando, muito animados, aprendendo os pulmões... Memes. É, muitos memes que rolaram com essa música. Na verdade, é uma música muito importante, muito representativa pra história da Espanha. Ela foi composta no século XIX, uma época que o trabalho, as leis lá trabalhistas não existiam. E os camponeses ficavam cantando lá, enquanto eles ficavam trabalhando, pros patrões abusivos. Isso foi no norte da Itália, por isso o nome Bella Ciao. E ainda assim, tendo vindo na Itália, até hoje, nos dias de hoje, isso ainda representa uma música muito importante. É quase um hino, desde aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial. É tipo um hino de força, de luta e tal. É. Na série, a gente conhece o Berlim e conhece também a doença que ele vem com. É de fábrica, coitado meu irmão. É, bichinho. Que é a miopatia... Não, tanto o bichinho, eu sei porque ele é chato. É, ele é chato. Mas é a miopatia de Helmer, não Helmers. Piada de tia zona da Marina. Essa doença que não existe na vida real, a gente pode perceber pelos sintomas, que na verdade, ela se chama miopatia mitocondrial. Somos médicas. Bem, eu sou médica, sim. Com propriedade, a gente tá falando que é isso. Com propriedade, eu posso dizer que... O meu diagnóstico é... E eu posso dizer pra vocês, gente, que essa doença, na verdade, ela atrapalha ali na força muscular. Ele fica com problemas... Degrada ao longo do tempo. É, exatamente. O local central onde as gravações acontecem faz referência aonde eles realmente imprimem um dinheiro que é La Casa de la Moneda. Mas que, obviamente, eles não gravam lá por razões óbvias. Mas é La Casa de la Moneda que é responsável por imprimir real o dinheiro de toda a Espanha. Pois é, na verdade, a série é gravada em três locações diferentes, né? A parte da frente que a gente vê da casa de papel, da casa da moeda, é, na verdade, o conselho superior de investigações científicas da Espanha na capital de Madrid. É o CSI da Espanha ali, gente! Que lado! Eu queria gravar lá, inclusive. Gravar um bacon top lá. Quero. Vestido de vermelho. Já o galpão, onde aparecem todas aquelas cenas dele real, imprimido, dinheiro e tal. Aquilo ali não é nada não, cara. Aquilo ali é o jornal ABC. Eles dizem, ô jornal, alô, a gente tá... Por isso que é papel de jornal. A gente é aqui da Netflix. A gente queria usar o galpão de vocês. Tá? Pode ser? Foi tipo isso. Eu deixaria eles usarem aqui. Eu deixaria isso. Alô, Netflix, minha casa tá disponível. E agora tudo se encaixa. Por isso que eles usam papel de jornal, porque eles gravam no jornal. Sem falar que todo o resto das gravações acontecem em Madrid, mas pelos arredores aí da cidade. La Casa de Bacon. Uh, vamo lá. E assim terminamos o vídeo de hoje, minha gente. Vai falar? Enfim, gente. Enfim, gente. Tem um grupo lá no WhatsApp. Se você quiser, o link tá aí na descrição. É só clicar e você vai direto no WhatsApp. Maravilhoso. É isso aí. A gente fala de teorias. É isso aí. De cultura pop. E fale aí nos comentários o que você tá achando da segunda parte de La Casa de Papel. Se você já assistiu antes, se você tá assistindo agora e que entrou na Netflix. Conta pra gente. E não esquece de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo se você gostou. E compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau. Bom.